Música Fala galera aqui é o Maki do canal MakiLândia mais uma vez com vocês nesse começo de vídeo já convido você a se inscrever E peço que deixe o gostei que você ajuda a gente bastante Relembrando que só de comentar um dos vídeos dessa semana você estará concorrendo a baús que serão sorteados no domingo E os três primeiros a comentar recebem pontos MK E pra você que gosta de um campeão que pode controlar o mapa, fazer toda a diferença numa teamfight, causar uma tonelada de dano E ainda controlar mais tentáculos que o Lula Molusco, apresentamos Ilaoi, a sacerdotisa Kraken Lute comigo, se tiver espírito pra isso Ela pode ser obtida por 6.300 IPs ou 975 RPs É uma campeã de base AD e que tem sinergia com campeões que podem fazer uma boa linha de frente Ocasionar grandes controles de grupo para que ela tenha tempo para agir Como Aatrox, Alistar e N Sua habilidade passiva chama-se Profetiza de um Deus Ancião Ela tem um pequeno tempo de recarga e quando estiver pronta e você se aproximar de uma das paredes de Samaner Swift Ela vai fazer surgir um tentáculo Os tentáculos galera, eles tem uma região mínima em que eles podem estar a distância um do outro Para que eles não fiquem aglomerados Então se a sua passiva estiver pronta e você não estiver conseguindo colocar tentáculos Aproxime-se de uma outra parede mais distante que com certeza você ativa a passiva Outra coisa é que os tentáculos ficam mais fracos quando estão muito distantes de Ilaoi Dá para perceber porque ele muda de tamanho Sua habilidade Q chama-se Golpe de Tentáculo É uma espécie de skillshot que golpeia violentamente o chão Causando uma quantidade impressionante de dano É a habilidade principal e justamente a que vamos maximizar primeiro Golpe de Tentáculo também tem uma passiva que faz com que os danos de esmagar Que a gente já vai falar sobre isso aumentem à medida com que você evolui essa habilidade Sua habilidade W chama-se Lição Dura Após ser ativada o próximo alto ataque de Ilaoi faz com que ela salte na direção do alvo Causando uma quantidade considerável de dano E aí os tentáculos na região vão utilizar o esmagar Ou seja, eles vão golpear aquele oponente Sua habilidade E chama-se Teste de Espírito É uma skillshot que se você conseguir atingir o campeão alvo Ilaoi arranca o espírito dele e deixa parado ali na sua frente Caso continue batendo nesse espírito Uma parte do dano que você causa a ele é transferida para o campeão alvo Se esse espírito for abatido O alvo vira um recipiente e começa a gerar tentáculos Que ao nascerem vão tentar golpeá-lo Porém, o alvo pode se aproximar de sua alma e recapturá-la Ou se passar o tempo de duração da habilidade A alma também voltará para o oponente Caso ele não saia da área Sem sofrer nenhum efeito negativo Sua habilidade ultimate chama-se Salto de Fé Ilaoi golpeia o chão causando uma quantidade considerável de dano Cada um dos campeões inimigos que receberem dano dessa habilidade Farão com que um tentáculo surja e golpeie eles Durante a duração do Salto da Fé A nossa habilidade W, lição dura Tem um tempo de recarga de apenas 2 segundos E quando você ativar Você vai fazer com que os tentáculos golpeiem Então logo após a ultimate Ative o W incessantemente Para que os tentáculos causem muito dano Na questão de combos Você começa com a habilidade W, lição dura Logo em seguida ative a habilidade E, teste de espírito E a habilidade Q, golpe de tentáculo Aí você já vai causar uma quantidade considerável de dano Ao seu oponente E aí você vai para a ultimate Salto de Fé E vai ativando a habilidade W, lição dura Assim que ela recarregar E com certeza você causará uma tonelada de dano Já na questão de runas Nós colocamos marcas de dano Selos de armadura Glifos de resistência mágica E quintessências de dano de ataque Ilaoi se beneficia demais de dano de ataque Então a gente foca isso nas runas Já na questão dos talentos Aperto dos mortos vivos Vai nos garantir sobreviver a trocas de dano mais prolongada E ainda roubaremos vida dos nossos oponentes Já falando dos itens aí galera Você sai da base com a poção corrupta Para que você tenha recuperação de mana E vida ao longo da lane fase E enquanto a poção corrupta está ativa Você também causa dano adicional Assim que possível Um cutelo negro vai te dar mobilidade extra Quando você atacar e abater unidades Vai te dar vida adicional E o melhor de tudo Você vai poder destruir a armadura dos seus oponentes Isso ajuda não só você Mas como a sua equipe inteira Um sinal de esterac Vai te dar mais dano Em situações críticas Você vai aumentar de tamanho E receber aquele escudo de decaimento rápido Que pode fazer com que você sobreviva A situações mais complicadas Passos mercuriais Vai aprimorar nossa resistência mágica Mas o melhor de tudo Vai nos tornar mais resistente A controles de grupo E aí você vai para uma dança da morte Que vai aumentar e muito O seu dano de ataque Te dar redução de tempo de recarga Que é muito útil Para a nossa Ilaoi Fora que você terá roubo de vida E causará dano adicional A seus oponentes Baseado em sua vida perdida Ao longo do tempo Logo em seguida Você vai para um semblante espiritual Que vai te dar muita resistência mágica Mais redução de tempo de recarga E ainda vai aprimorar Todas as suas outras fontes de cura Para fechar a build Um anjo guardião Que vai te dar armadura Resistência mágica E caso você seja abatido Você vai poder se levantar E lutar mais um pouco Isso vai te permitir Fazer uma excelente Linha de frente Para a sua equipe Já na questão de counters Nossa Ilaoi É uma boa escolha Contra Gangplank Matar é a melhor maneira De sobreviver Bom Gangplank Não adianta você ficar Todo revoltado Só porque você foi rejeitado Pela nossa Ilaoi Você será o jantar dos peixes do inferno Nossa habilidade que é golpe de tentáculo É extremamente eficiente Gangplank tem que se aproximar De uma distância consideravelmente curta Para explodir os seus barris Aproveite esses momentos E golpeie ele Quando não tiver barris na rota Uma lição dura Vai fazer uma quantidade impressionante de dano Relembrando que boa parte De potencial de troca Do Gangplank Está a distância E nossa Ilaoi Tem um grande potencial de engage Pegou ele fora de posição Arremessa um teste de espírito E você vai estar levando Uma enorme vantagem Apenas tome cuidado Com o ultimate do Gangplank Barragem de canhão Mesmo que você esteja animado Com um monte de tentáculos batendo Trocar dano dentro da ultimate dele Realmente não é uma boa escolha Segundo campeão Que é o nosso Ilaoi É uma boa opção É Garen Enquanto puder me levantar Eu lutarei Sinto muito Garen Mas eu acho que depois Do primeiro golpe de tentáculo No meio da cabeça Você não vai conseguir se levantar mais Por demácia Garen tem que chegar Muito próximo Para causar dano A nossa Ilaoi E nossas capacidades De controlar o mapa E a rota São impressionantes Vá causando dano A ele com o golpe de tentáculo Que você também pode Estar utilizando Para farmar E você coloca Garen Numa situação Extremamente complicada Garen não abusa De altíssima mobilidade E ele é uma unidade grande Então é fácil Você atingi-lo Com o nosso teste de espírito Se ele vier para cima Ativa o ultimate Que com certeza Você ganha a troca de dano Terceiro campeão Que a nossa Ilaoi É uma boa escolha É Riven Você está além da redenção Bom Riven Aceite o grande Kraken Que talvez você possa encontrar a sua Sacrifícios precisam ser feitos Galera Riven É uma excelente duelista Porém os alcances dela São muito limitados Ela farma corpo a corpo E para fazer trocas de dano Ela precisa estar muito próxima Utilize isso contra ela Nossa habilidade Q Golpe de tentáculo Pega uma área enorme Vá colocando os outros tentáculos Da passiva na região E nossa lição dura Com certeza vai causar Muitos problemas a ela Caso ela venha para o tudo ou nada Com seu combo de Q Asas quebradas Ative a ultimate E com certeza Você ganha a troca de dano Agora galera Quando pegarmos do outro lado Uma Fiora Tome cuidado Prepares para morrer Bom Fiora Estamos preparados para tudo Mas não nos subestime Isso era para ser algum tipo de desafio? Ao menos tente me acompanhar Fiora causa uma quantidade impressionante De dano real Sua habilidade passiva Dança da duelista Vai marcar uma região Do nosso personagem E se formos golpeados Receberemos um dano impressionante Fiora abusa de boa mobilidade E pode com uma certa destreza Escapar de nossos golpes O pior de tudo galera É o ripostar Ela pode utilizar o ripostar Bloquear o dano Da nossa ultimate Ou simplesmente De um golpe de tentáculo Isso vai devolver dano Na gente E aí ela pode investir E fazer uma troca E provavelmente Seremos eliminados Segundo campeão Que a nossa Ilaoi Tem que tomar cuidado É Nasus Eu trago a morte E é bem possível Que você possa entregá-la A nossa Ilaoi Logo Não haverá nada Galera O kit do Nasus É extremamente poderoso Especialmente se ele conseguir Carregar sua habilidade Que é a Taxifon No late game Fica muito difícil Trocar dano com ele A habilidade E fogo espiritual Causa uma grande quantidade De dano em área E nossa Ilaoi Não abusa de muita mobilidade Outra coisa Fogo espiritual Diminui nossa armadura Trocar dano ali dentro É uma grande vantagem Para o Nasus Ele também tem Boa recuperação de vida Então não subestime Quando ele tiver a ultimate E for trocar dano com você É melhor você não ficar A um alcance muito curto dele Fora isso Tente utilizar os seus tentáculos E colocá-los do modo Mais recuado possível Mas lembre-se galera O jogo não se resume Apenas a fase de rotas E você pode contar Com a ajuda da sua equipe E do seu caçador Terceiro campeão Que a nossa Ilaoi Tem que tomar cuidado É Queen Nós demacianos Não somos presa fácil Com certeza Queen Nós não vamos subestimar você Mas infelizmente Não podemos falar o mesmo Dos outros demacianos Eu manteria minha cabeça baixa Se fosse você Queen é um campeão De ataque a distância Isso já coloca a nossa Ilaoi Numa certa desvantagem A sua habilidade Q Investida a nuviante É uma skillshot Que diminui nosso campo de visão E dá um tempo tático Para que a Queen Possa causar uma tonelada De dano Sua habilidade E-salto Causa dano Nos desloca de posição E reposiciona ela Para um próximo ataque Que estará carregado Com a sua passiva Ou seja Uma rota contra uma Queen É extremamente complicado Fora que os seus ataques A distância Vão ajudar ela A facilmente Abater os nossos tentáculos Questão da história Galera Ilaoi É uma poderosa sacerdotisa Que venceu inúmeros paradigmas E dedica sua vida Única e exclusivamente A sua fé Em seu Deus Que é um Deus Com uma tendência Mais neutra E que prega Que existe uma grandeza Maior Do que as coisas Corriqueiras E mundanas Ilaoi Foi escolhida Para portar o olho Desse Deus E a sua história Dá referência A um conto Em que ela teve Um reencontro Com o Gangplank Logo após Miss Fortune Ter atacado ele E colocado ele Na pior Basicamente galera Ela é uma sacerdotisa Extremamente respeitada E que combate As forças do mal Tendo aí como rivais Principalmente as criaturas Da Ilha das Sombras É isso aí galera Nosso vídeo de hoje Fica por aqui Muito obrigado Por terem assistido Se você ainda não Deu um gostei Por favor Deixe o gostei Que ajuda a gente bastante E claro Se você não for inscrito No canal Convido você A se inscrever O link Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP O que é isso aí E lembrem-se E lembrem-se Você tem cara de mal. Eu gosto disso.